Olha, agora a gente fala de expansão. Em Itajaí muitos prédios estão sendo construídos, mas nem todos acabam seguindo as regras de segurança exigidas e colocam em risco muitas vidas. Pois é, um caso recente mostrado aqui no Jornal do Meio Dia levanta justamente essa discussão. Duas garotas ficaram feridas enquanto passavam de moto por uma rua no centro de Itajaí. Elas foram atingidas por materiais de construção que caíram de uma obra. Por pouco o incidente não acaba em tragédia. Depois de um dia de descanso na praia, a Brenda e a amiga estavam voltando para casa, cada uma pilotando uma moto, quando o inesperado aconteceu. Placas de metal e madeira caíram do alto de um prédio em construção no meio da rua, atingindo as duas amigas que passavam pelo local. Por pouco, o susto não se transformou em um acidente mais grave. Quando a gente estava bem embaixo do prédio começou a cair ferro e madeira e foi muito rápido assim, não deu tempo de a gente fazer muita coisa, né? A Duda, que é a minha amiga, estava do lado, ela conseguiu ver que caiu bastante coisa em mim, conseguiu ver eu caindo e conseguiu jogar um pouquinho para o lado. Mas mesmo assim, um ferro pegou na mão dela e fez ela bater no muro e ela quebrou as duas mãozinhas dela. A amiga ainda está internada, mas a Brenda se recupera em casa. Ela teve escoriações no braço, joelho e quadril. Ainda vai fazer mais exames para saber se o joelho enfaixado está com alguma fratura. No momento do acidente, ela conseguiu ver ao menos uma chapa de metal que bateu na roda da moto e a levou para o chão. É um absurdo, né? A gente estava passando e do nada caiu um monte de ferro. Então, é um susto mesmo. Não tinha muito o que fazer e a gente nem espera uma coisa dessa. O prédio em construção fica no centro de Itajaí, numa rua com bastante movimento. Como dá para ver, o prédio cumpre uma das normas de segurança, que são essas plataformas de contenção. Só que elas não foram suficientes para evitar o acidente. As plataformas de madeira estão instaladas em três andares diferentes e deveriam segurar os objetos que podem cair durante os trabalhos. O Rodrigo é vizinho da obra e viu quando o acidente aconteceu. Eu acho que não teve medida de proteção. Na frente tinha que ter uma rede de proteção vertical, como existe nos outros prédios em construção e não está tendo. Então, eu acho que é por isso que se batesse na rede, não iria bater no motociclista. Esse especialista em segurança do trabalho alerta que toda obra precisa seguir as regras da NR18, uma norma federal com uma extensa lista para a segurança dos trabalhadores e do entorno da obra. Ela determina que toda obra, previamente ao início da obra, seja feito um PCMAT, que é um programa que determina quais as situações de segurança necessárias para executar a obra de forma segura. Por nota, a Leão Empreendimentos, responsável pela obra, disse que a peça que caiu foi uma escora metálica. Elas seriam presas entre si por cordas e que no momento da fixação uma delas caiu, porque engatou no cinto de segurança de um trabalhador. A nota também diz que a empresa segue todos os quesitos de segurança de acordo com a norma. Pois é, a Eduarda Sarnovski, a outra motociclista que também se envolveu nesse acidente, teve fraturas nas duas mãos e precisou passar por uma cirurgia. Ela segue internada no Hospital Marieta desde o dia do acidente e deve receber alta amanhã. Comparação Comparação Obrigado.